O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, mandou o Banco Central entregar cópias de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos três anos pelo antigo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Com a medida, ele tem acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil contas bancárias. A determinação do ministro Dias Toffoli dá acesso a dados bancários sigilosos de 412 mil pessoas físicas e de 186 mil empresas, parte de políticos, alguns em mandato, segundo a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. O presidente do Supremo alegou que quer entender como são feitos estes relatórios, que servem de base para investigações. A informação foi dada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo SBT. A determinação é do dia 25 de outubro. No despacho, o ministro Dias Toffoli manda que a Receita Federal e o Banco Central detalhem quais relatórios foram produzidos a partir de análises internas, quais foram feitos por solicitação de outros órgãos e quer saber ainda até mesmo como eles tramitam, se em papel ou em sistemas eletrônicos. Em julho, Toffoli atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro e mandou suspender todas as investigações criminais que utilizem este tipo de dado sem autorização judicial. O SBT Brasil já mostrou que a esposa de Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes e a mulher dele, Guiomar Mendes, foram alvos de investigação da Receita Federal no ano passado. Em nota, Toffoli disse que não acessou os dados e que não comenta casos sob sigilo. A Unidade de Inteligência Financeira confirmou que o Supremo não teve acesso, que se dá por meio de uma senha no sistema eletrônico da instituição. O procurador-geral da República, Augusto Aras, estuda uma maneira de contestar a decisão, que foi vista por procuradores com perplexidade, já que entendem que não cabe ao Supremo analisar esse tipo de informação. Na semana que vem, o plenário do STF vai decidir se dados da Unidade de Inteligência Financeira, da Receita Federal e do Banco Central podem ser utilizados em investigações criminais sem autorização judicial.